Olá mais uma vez, eu hoje gostaria de fazer uma data de vídeos, espero que eu consiga fazer tudo hoje, para vos mostrar como fazer várias flores. Como sabem, eu adoro fazer flores, ontem à noite estive a experimentar e fiz estas flores todas. Com licença, fiz estas aqui, que se calhar já conhecem estas flores, fazem parte do meu kit São Valentim. Fiz estas aqui, algumas flores não gostei como saíram, mas pronto. Estas aqui, por exemplo, não gostei muito como saiu, mas eu acho que consigo melhorar esta técnica. E esta aqui está ótima, a única coisa que eu tenho que melhorar é esta base aqui, para coar isto no papel, como é que isto vai coar, não é? Mas aqui está ótima esta rosinha. Então, vamos começar por estas flores aqui, que já conhecem do meu kit. Estas aqui, como fazer isto e o que fazer com isto. Isto não me parece grande coisa agora, não é? Mas já vão ver o que é que eu vou conseguir fazer com isto. Vamos então... Ora bem, o que é que vocês precisam? Precisam de arranjar um livrinho antigo. Este tem um livro antigo, já, como conseguem melhor, já lhe arranquei quase metade do miolo. Vou arrancar aqui umas páginas. Deixa-me procurar aqui umas páginas sem imagem. Hoje vou fazer só com três folhas e chega. Tenho aqui, então, as minhas três folhas e vou, então, desenhar um círculo. O círculo não precisa de ser perfeito. Se não quiserem desenhar o círculo e quiserem logo cortar, estão à vontade. Mas, para as pessoas que nunca fizeram isto, eu aconselho primeiro a desenhar um círculo. Tenho aqui os meus círculos e agora vou cortar. Tenho aqui os meus três círculos. Agora, se quiserem dar cor à flor, é pintar agora com uma tinta, pode ser acrílica, pode ser uma tinta de água. Tenha que ser uma tinta bastante aguada. E porquê? Porque nós vamos querer manobrar com o papel molhado. Então, se vocês vão querer pegar cor, é dar uma cor com uma tinta muito líquida. Os gulhamamãs também dão, os gulhamamãs, ok? Isto é um verde, peguei no verde, mas não é um verde que vão pintar a flor. Eu vou deixar sem cor hoje, mas vou só molhar. Tenho aqui o meu paninho. Eu tenho aqui uma garrafinha com água. De um jeitozinho, só com água, que eu vou molhar aqui os meus papéis. Vão a molhar bem, de um lado e do outro. E agora, o que é que vão fazer? Vão a enrolar o papel. Gostamos muito de fazer isto no papel. E é por isso que este papel tem que ser um bocadinho molhável, para que isto saia bem. Já estão a ver porque é que eu não pintei primeiro, ou para ir para o vídeo, senão ia ficar com as mãos cheias de tinta. Se quiserem, colocar umas luvinhas, se tiverem a pintar as vossas flores com as tintas acrílicas, ponham umas luvas. Eu, quando fiz estas, sempre fiz com luvas. Senão, tinha uns dedos cheios de tinta. Ok. Vamos, então, abrir com cuidado. Sim, aqui estão as minhas três círculos. E o que é que vamos fazer? Vão precisar de arranjar uma base. Pode ser, eu tenho uma cartolina velha. Eu tenho esta cartolina que já ia para o lixo. E tem que ser uma coisa velha. Porquê? Porque nós vamos utilizar cola. E, então, o que é que é preciso fazer? Nós precisamos, primeiro, de encontrar o centro da nossa flor. Agora, esta aqui, que já não está tão molhada. Para encontrar o centro, basta dobrar em quatro. E tem aqui o centro. Não é? Agora, também agarrar nela e voltar a abrir. Ok? Tenho aqui o centro. Então, é que o que fizemos, vou fazer assim, um circulzinho na mão, no dedo, com os dedos. Por aqui e enfiar a flor. Ok? Tem ali a parte de trás. Vão agarrar nela. Ok? E vão apertar. Quando vocês apertarem para cima, mais pequenina, vai ficar a vossa flor. Ok? E é só abrir. Isto é papel. Vocês podem ajeitar as folhas para onde quiserem. Ok? E então, o objetivo da minha cortina é o quê? Para a cola. Para colar esta parte aqui de trabalho. Ok? Vamos então colocar aqui uma quantidade generosa de cola. Quando ela sair. Um bom monte de cola. Aqui vou gastar um bocado de cola. Agora, levar a minha flor e esta parte. Vamos chamar-lhe o rabinho. Vamos colocá-la aqui. Ok? Vamos colocar o rabinho ali. E o que vamos fazer? Vamos com os dedos, empurrando para dentro a nossa flor. E vamos também empurrando a cola que está na nossa cartolina lá em baixo. Também vamos empurrando para dentro. Ok? Vão precisar de mais cola. Quanto mais empurarem para dentro, mais pequeno vai ficar a vossa flor. E ao empurarem para dentro, claro, podem ajeitar as vossas pétalas. Pronto. E agora deixar secar. Então, eu vou abrir a cola toda. Ela vai secar e vai deixar assim a nossa flor. Então, vamos fazer as seguintes. Esta flor aqui, vou fazê-la mesmo muito pequena. E então, vou ter que carregar, ou vou ter que apartar mesmo quase até meio. E para não ficar esta base aqui tão grande, vou-lhe cortar. Ok? Fica só esta basezinha assim. Vou abrir. E a mesma coisa, vou aplicar-lhe a cola. Ok? E aí, eu vou passar as seguintes. E aí, eu vou abrir a cola. E aí, eu vou abrir. Se acharem que mesmo assim aqui na base não tem cola suficiente, podem colocar aqui umas pontinhas de cola para ver se ele segura melhor, principalmente esta parte da flor que nós cortamos. Ok? E agora é só deixar o papel secar e a cola secar. Ok? Já volto quando as flores estiverem secas. Até já! Tenho a questão aqui as minhas 3 flores. Já a cola está quase seca e eu não vou deixá-la secar totalmente. Mas o papel parece que já está também sequinho. Mas a cola ainda está um bocadinho úmida e eu vou deixá-la assim. Vamos então escolher as nossas flores do mais pequeno ao maior. Esta é o maior mais pequeno e parece que média e vamos fazer esta maior. A maior então vai ficar por baixo. Eu vou arranjar então um circulo para pôr debaixo porque eu tenho aqui a cola. e eu não quero que eu coloquei aqui a carquelina. Vamos então colocar a minha base aqui. Pode ser uma base redonda, quadrada, pequenina só para tapar aqui a cola. E pronto! Tenho aqui a minha flor. Vou colocar esta que é a média. Vou só estinchá-la mais um pouquinho e vou colocá-la por de cima. Ok? Claro, com um bocado de cola. Podem colocar uma boa quantidade de cola. Estas flores gastam muita cola. Ok? Porque ao colocar a cola nós vamos fazer o mesmo de ajeitar a nossa flor. E quando nós ajeitarmos, porque estamos a puxar isto para dentro, vai ficar aqui um altinho. Podem pressionar este altinho para esmagá-la para que ele não fique tão... para não ficar lima-lunda. E vamos fazer a mesma coisa para o pequenino. Para este pequenino aqui. Vou colocar por cima. A flor, assim, já ficava bonita. Colocavam aqui um botãozinho e já estava. Mas eu quero colocar aqui uma terceira. Colocavam aqui uma flor feita de papel bastante engraçada. Eu, como não tenho cor nesta flor, é uma flor... É só folha de papel. Não apliquei cor nenhuma. Não pintei com tinta acílica. Eu posso ir com a minha almofada de cor. E aplicar-lhe assim, um caso de cor. Que lhe dá outro efeito. Ok? E tem aqui uma flor feita. Muito simples. Gastam muita cola. E, claro, aqui em cima vai um botãozinho. Vamos colocar-lhe um botão? Vamos colocar-lhe um botão. Eu já escolhi aqui o meu botãozinho. Mas eu vou-lhe cortar esta parte de trás, aqui, que não fica bem colado. Então, eu tenho aqui uma ferramenta que eu vou buscar a oficina do meu brilho. E é só cortar. Vamos ver. Já lhe arranquei. E assim é mais fácil colar. Ok? E tem aqui uma flor bonita para colocar em qualquer projeto. de scrapbooking. Espero que gostaram. Espero que experimentem. Ok? Até já. E eu vou-vos mostrar uma outra flor. Até já.